Ah, Doutor Octopus, volte aqui! Ah, essa perseguição está eletrizante, meu Deus do céu! Sai da minha bola, Aranha! Sai daqui! Ah, esse Blazer Arco é muito bom pra perseguições. Ah, Doutor Octopus, não, não, não! Ah, ele está andando por terra! Ah, volta aqui! Ah, não, 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 não! Peraí, 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 ai! Ai, parei o meu Blazer Arco aqui! Deixa eu espionar. Ele, no meio desse mato, ele me perdeu! Ele não sabe pra onde vai. Aranha, cadê você, Aranha? Ah, ele está querendo batalhar, mas não é isso que eu vou entregar pra ele. Ah, ele continua indo para o Fear, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar nesse caminho que ele me trou... Ah, peraí! Ele derrotou o Sonic! Ali! Ah, eu capturei e derrotei o Sonic! Ali! Meu Deus do céu, eu vou seguir nesse caminho pra ver o que ele está fazendo. Esse é só o início do meu plano maligno! Eu vou... Ha, ha, ha! Ferrar muito mais! No! O que é isso? Olha ali, o Bebê Aranha! O Bebê Venom! Tem o... Quem que é aquilo? É o Arqueiro Verde! Eu vou... Eu vou comer... Eu vou comer o seu bolo, não vou deixar... Eu vou comer o seu bônca, as olhas, o bônca, as olhas, o bônca... Você nunca vai me atacar! Olha só! Tem uma jaula lá! Eu tenho que ver o que tem naquela jaula! Toma! Meu Deus! Eu vou esconder aqui... Eu vou chegar naquela jaula pra ver o que tem! Ah, com o meu mega-salto! Ele está vindo, ele está vindo! Ele prendeu o meu filho! Ah, solta meu filho dessa jaula! Ah, por que ela é tão pesa? Homem-Aronha! Ah, o que você vai fazer com o meu filho? Solta ele daí, doutor Octopus! Chupa que é de uva, Homem-Aronha! Seu filho vai perder os super-poderes! Porque eu estou criando um antídoto pra pegar o poder dele pra mim! Ah, o que eu posso fazer pra libertar meu filho? Nada! Ah, como nada! Toma, toma! Uma batalha épica aqui! Eu vou ter que fazer alguma coisa pra libertar meu filho! A única forma de você libertar o seu filho é você... Ah, prendendo todos os heróis do Majora! Ah, apre... Ah, tá bom! Você me deixou muito fraco, doutor Octopus! E eu vou prender todos os heróis pra você pra poder salvar o meu filho se essa é a única alternativa! Filhinho, você está bem? Pessoal, o Homem-Aranha está envolvido em uma enrascada! Será que ele vai conseguir fazer isso? Não! Deixe seu like pra dar aquela força aranhesca pra ele e bora ver se ele vai capturar todos os heróis! Yeah, 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 yeah! Eu fiz uma festa de heróis na minha casa e tá todos os heróis aqui, tropa! Yeah! É verdade! O Homem-Aranha deve estar brotando! Toma aqui, Capitão América Vagabundo! Chupa aqui a de uva! Haha! Tô chegando aqui na festa do Tony Stark! Ai, eu vou ter que trair eles porque... Já vai adiantar o meu lado porque tem vários heróis! Tony Stark! Ô, Tony Stark! E aí, irmão? O Homem-Aranha! Traí, traí, traí quem? Ah, não, não, cara! É criar! Na verdade, você confundiu errado! É que essa tua máscara aí não deixa você ouvir direito! Yeah! Vai lá, Flash! Mergulha, Flash! Mergulha! Vai, Flash! O Flash tá na velocidade do tempo e ele não consegue andar, nem se movimentar! Olha aqui! Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Sério? Qual que é a sua surpresinha? Não saem com a gente! Ah, eu vou me interagir aqui só pra vocês acharem que eu tô aqui, ó! Uhul! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Nunca bate, sempre apanha! Ô, Tony Stark! Para com isso! Eu sempre bato! Olha aí, ó! Quer começar uma briga? Olha só! Cadê o Hulk? O Grandalhão! O Hulk! O Hulk tá lá no esconderijo secreto! Olha embaixo! Ele não vai... Ah! Ele tá aqui na festa, mas não tá aqui! É! Bem que ele poderia estar aqui, mas eu pego ele depois! É! Você vai querer pegar ele? Calma lá! É! Olha o que eu tenho aqui pra vocês! É uma bomba que deixarão vocês todos transportados para o meu lugar secreto! Tomem! 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 Chimbalai, chimbalei! Todo mundo desapareceu! Tomem! 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 Vermelha ser cor referida de Hulk! Por isso Hulk gostar de Homem-Aranha! Olha! O Hulk gosta... Ai, cara! Vai deixar minha consciência mais pesada! Homem-Aranha ser um cara bacana e nunca, nunca faria mal pra Hulk! Oi, Homem-Aranha! Oi, Hulk! Ai, cara! Como que você tá? Estou bem! Melhor agora que meu ídolo... Meu fã... Meu ídolo chegou! Ah, isso não é nada bom! Isso não é nada bom, Hulk! Hulk descansar aqui, Homem-Aranha! Homem-Aranha! O que fazer? Homem-de-ferro chamou você para a festa? Ai, Grandalhão! O meu filho é mais importante que tudo pra mim na minha vida! Hulk tem que cuidar da cobrinha de Hulk lá em casa! É, Hulk, eu tenho que cuidar do meu filho! Grandalhão, me perdoa! Oh! Ah! Pronto, Grandalhão! Vocês já desapareceram em 3... 2... 1... Oh! Nossa! Ele foi diretamente para o meu compartimento secreto! Agora eu só preciso entregar todos para o Dr. Octopus! E assim meu filho vai ser solto e livre! Yes! Galera, galera, galera! Me desculpa! Me tiro daqui, me tiro daqui! Calma, calma! Calma, calma! Galera, galera, eu fiz um mega plano... Ai, Hulk, Hulk, Hulk! Você tem super salto, não tem meu amigão? Tenho! Ah, não tem barreira invisível aqui em cima! Então você vai ser o único que vai conseguir pular! Quando o Dr. Octopus aparecer, você pega, pula e acaba com ele! Mas espera ele salvar meu... Soltar meu filho, tá bom? Oh, tá bom, Aronha! Tá bom, Aronha! Olha, galera, calma, 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 galera! Vai dar tudo certo! Dr. Octopus! Todos os heróis estão aqui! Eu peço que solte o meu filho! Eu vou soltar! O Bebê-Aranha! Vai, bebezinho, sai, sai! Tira ele, porque daí eu vou ficar tranquilo! Vai, filho, vai, filho! Tira logo meu filho dali! Isso, bebê! Agora todos os heróis são seus! Mas antes, eu tenho uma coisinha! Vai, grandão, vai, grandão! Vai, grandão! O que ele vai fazer? O golpe de mestre! Vou lá! Vai lá, Hulk! Ô, motório! Conseguimos acabar com ele, só que... Meu Deus! Olha a bufete que o grandão deu nele! Meu Deus do céu! Pessoal, vocês estão a salvos, porque o grandão acabou com os tocos e o meu bebê foi salvo! Yes! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal! Ha! Não perde nenhuma aventura do Homem-Aranha! Não, grandão, me desculpe! Valeu, garonha! Tchau, venha, filho, com o papai! E na aventura de hoje, o Homem-Aranha começa uma perseguição eletrizante no Dr. Octopus! Só que ele não sabe que o seu filho acabou sendo, clim, clim, preso! E ele terá a missão de capturar todos os heróis, pra que o bebê-aranha seja solto! No final, tem uma surpresa, que os heróis sempre invencem o mal! Então, acompanha pra você não perder isso daí!